Me deu uma vontade disso o dia todo. Ah, eu também. Desde quando a Trixie apareceu com elas. Ah, por que vocês estão olhando pra mim assim? Você arruinou os meus bolinhos de chá! O quê? Você tinha que dar a Twilight aqueles pretzels fedidos. Aqueles eram seus pretzels? Não tô entendendo. Você não presta atenção quando eu tento ensinar! Twilight, dá pra me ajudar aqui, por favor? Twilight, dá pra me ajudar, por favor? Eu já vi esse símbolo! Tô aqui! Você consegue! Está quase lá. Achei a chave! É isso! Estou tão impressionada! Eu não tô! Sei que somos as melhores! Você é a pior! Isso foi meio rude. Starlight! Eu não sei o que tá acontecendo. Starlight! Que bom que a Twilight não está aqui pra ver isso. Queria que a Starlight estivesse aqui pra ver como uma amizade pode ser forte quando trabalhamos juntas. Vocês me ensinaram tanto. Amizades eram algo tão difícil, mas com vocês tudo foi ficando fácil. Agora vocês já me conhecem tanto, que só de olhar sabem o que estou pensando. Vocês são as maçãs que eu vou colher. São a corrida que eu vou vencer. São a sobremesa que eu mais gostei. O melhor abraço que eu já ganhei. Amigas! Amigas! Não vão se separar! Podem ser como são! São! E sempre se ajudar! Ajudar! E é só porque seja o que for que precisamos, temos bem aqui. Starlight! Um pouquinho de magia ajudaria muito, mas tem que ser agora! Não consigo. E já não faz sentido um dia sem vocês. Pois tudo que importa agora somos nós seis. Pra sempre unidas nosso grupo surgiu. A porta da amizade foi que se abriu. São os diamantes que eu vou guardar. Vocês que fazem meu mundo girar. Nossa amizade tem valor. Iremos juntas até onde for. Amigas! Amigas! Não vão se separar! Separar! Podem ser como são! São! E sempre se ajudar! Ajudar! E é só porque seja o que for que precisamos, temos bem aqui. Isso foi muito bonito. Mas, é... Sabe, o jogo só acaba quando vocês viram a chave. Conseguimos! Chegaram perto. Perderam para o recorde dos grifos por dois segundos. Talvez não devessem ter cantado aquela canção. Oh, não! Você só faz o que quer fazer! Perlice! E tem sempre que trazer o meu passado sombrio de volta. Nem sabia que a senhora tinha um favor, Smith. Não consigo acreditar em você às vezes! Você me deixa furiosa! Mas eu mal conheço você! Eu não estou entendendo por que estão tão bravos comigo! Eles não estão. Eu estou. Você está...